Música Motumbaxé, salve, salve Pombogira, rainha do inferno Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Ela é rainha das trevas e com ela ninguém brinca Ela passeia no cemitério, mas é no inferno que ela fica Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Quase ninguém lhe conhece, mas já fica o meu aviso É amiga dos amigos, mas destrói os inimigos Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Não gosta de conversinha, gosta de fazer Não gosta de conversinha, gosta de fazer magia Mas não desafia a mulher da bruxaria Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Você duvidou, você pagou pra ver Hoje ela te mata na força do dendê Laroyê, pombogira, raiando no inferno Laroyê, pombogira, emojubá Saravabanda, saravaquimbanda Laroyê Laroyê